O final de semana foi de instabilidade no tempo em todo o litoral e por conta disso as praias do litoral tiveram movimento abaixo do esperado nesse final de semana. Possivelmente pelas condições do tempo, porque havia um alerta da Defesa Civil para um temporal com granizo, mas isso acabou não ocorrendo. Na praia do Remanso, em Xangrilá, um adolescente de 17 anos precisou ser resgatado do mar com a ajuda de um helicóptero do Corpo de Bombeiros. O jovem havia se afastado muito da costa e não conseguiu mais retornar e rapidamente os salva-vidas entraram em ação e conseguiram retirar o menino da água, são e salvo. Ainda bem que esse salvamento acabou bem. Em Capão da Canoa, os nossos espectadores registraram uma briga na beira-mar. Segundo testemunhas, a briga teria sido causada por um desentendimento por conta de briga por espaço na areia. A brigada precisou ser chamada para conter os excessos, porque havia muitas pessoas alteradas por conta da bebida alcoólica. Ninguém foi preso, mas os envolvidos tiveram que deixar a faixa de areia. E apesar do movimento ter sido menor que o esperado no final de semana, quem veio para a praia acabou antecipando o retorno no final da tarde de ontem e acabou pegando um pouco de lentidão na RS-030 em Osório. Não houve nenhum registro de acidente, segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual. E o Supremo Tribunal Federal concedeu uma liminar para suspender a Lei Estadual do Rio Grande do Sul que proíbe a pesca de arrasto até 12 milhas de distância da costa gaúcha. Ou seja, no apagar das luzes do ano de 2020, o então recém-chegado ao STF, o ministro Cássio Nunes Marques, resolveu liberar a pesca com o uso de arrasto em alto mar, na altura da costa aqui do estado do Rio Grande do Sul. Essa decisão atende uma ação direta de inconstitucionalidade do Partido Liberal, o PL, para sustar efeitos da Lei 15.223 que instituiu a política estadual do desenvolvimento sustentável da pesca em todo o estado no que diz respeito à pesca de arrasto. O PL alega que a legislação estadual é inconstitucional, pois a União detém competência para legislar sobre a área marítima. A lei havia sido aprovada em 2018 na Assembleia Legislativa do Estado. E em 2019, o então ministro Celso de Mello havia negado o pedido. O partido então formulou um pedido de reconsideração, analisado agora por Nunes Marques, que ocupou a vaga de Mello no final do ano passado. A Procuradoria Geral do Estado diz que avalia a possibilidade de recurso. No entanto, esse assunto possui muitas discussões. Segundo os ambientalistas e uma parte dos pescadores, o arrasto destruiu o nosso litoral. Os peixes sumiram e muitos pescadores, donos de barcos, foram à falência. Então não restou alternativa se não proibir a prática na esperança da recuperação do estoque pesqueiro. A principal disposição da medida gaúcha foi afastar o arrasto de fundo para além das 12 milhas náuticas da costa, ou seja, um pouco mais de 35 quilômetros, reduzindo o impacto da pesca sobre o ambiente e sobre a vida marinha na faixa litorânea. No entanto, essa decisão do STF em liberar novamente a pesca e o magistrado destacou as populações locais que pequenos pescadores vivem da pesca artesanal e que não dispõe de outro meio de substância ou subsistência para si e também para suas famílias e que a proibição da pesca afeta diretamente a sua principal fonte de renda. O que soa estranho já que a pesca nunca foi proibida e sim o emprego de métodos predatórios como o arrasto de fundo que causa dano e aí os ambientalistas acabam também entrando nesse dilema. A frente parlamentar em defesa do setor pesqueiro da Assembleia Legislativa gaúcha definiu um pedido de audiência com o presidente do STF, ministro Luiz Fux, em Brasília, em defesa da lei. Além disso, a Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul manifestou a iniciativa de um pedido de reconsideração do presidente do Supremo para que reveja a decisão monocrática do ministro Nunes Marques. Desdobramentos, então, são esperados para os próximos dias e mesmo durante o recesso do Poder Judiciário, eles querem que eles retomem as ações. Afinal, são mais de 20 mil famílias que dependem da pesca no litoral gaúcho e tomara que tudo isso se resolva o mais rápido possível. Essas são as informações aqui do Litoral Norte, voltamos com vocês aí no estúdio.